Olá, seus PKX doidos! Aqui quem fala é o Up Boy! E no vídeo de hoje, galerinha, eu tô aqui com a Jaqueline porque o circo digital vai invadir o PKXD! Uau, Up Boy! Que demais! Adorei essa ideia! É, Jaqueline, porque nessa atualização chegou aí um negócio de uma caixa que vem uma roupinha de circo que lembra muito a roupinha da Pomani, lá do Digital Circus. É verdade, Up Boy, é verdade. Dá pra brincar muito assim! É, e aí eu gosto muito de fazer essas brincadeiras aqui no PKXD, sabe? Me fantasiando de algum outro personagem. Já fiz com o Mário, já fiz com o Sonic e com tudo mais e dessa vez vai ser com a Pomani, Jaqueline! É verdade, Up Boy! Eu já participei de várias brincadeiras assim com você! Só que tem um detalhe, Jaqueline, eu preciso conseguir pegar todos esses itens na caixa, entendeu? E aí se der certo no final, a gente vai entrar numa experiência exclusiva do circo digital, que tá bem maneira! Caraca, Up Boy! Que demais! Vai ser muito bom brincar dessa forma! É, só que o problema, Jaqueline, é que eu vou ter que gastar um cado de gema. Dá só uma olhada. Essa aqui que é a caixa, tá vendo? Loot Box e Sense. No caso, são as caixas surpresas, entendeu? Isso mesmo, Up Boy! Olha, tem realmente a roupinha e até móveis! É, exatamente. São quatro móveis, Jaqueline, e são seis roupinhas. E vamos dar uma olhada nas probabilidades. Os móveis têm 15%, é o que tem mais chance de vir, entendeu? Se somar tudo, dá 60%. Isso mesmo, são quatro móveis diferentes! É, e aí nas roupas, Jaqueline, elas começam tendo 5%, que é o chapéu, a blusa, a saia ou então a calça. Agora, se for a luva ou o sapato, são 10%, tem um pouco mais de chance. É verdade, Up Boy! Caramba, quero ver se você vai conseguir realmente tudo nesse vídeo! Ó, eu já vou abrir a primeira das minhas caixas agora, Jaqueline, torce por mim. Dez gemas já vão embora. Vamos descobrir como é que tá a sua sorte, Up Boy! Ai, tomara que venha logo uma roupa, Jaqueline, valendo! Ah, Jaqueline, veio um móvel! É o picadeiro, Up Boy! Ah, eu preferia que fosse roupa, Jaqueline, porque a roupa que é o mais difícil, é esse que eu tô querendo mais, entendeu? Entendi, Up Boy, entendi! Então agora, Jaqueline, vai começar uma sequência de abertura de caixas, uma sequência frenética, entendeu? Eu vou abrindo mais 10, depois mais 10, depois mais 10, e eu vou abrindo até conseguir completar tudo, beleza? Up Boy, e se você ficar pobre? Pois é, Jaqueline, tem esse risco, eu não posso ficar pobre de jeito nenhum. Se eu começar a gastar muito, você me empresta umas gemas, entendeu? É ruim, Up Boy, te mira! A gente vai começar a fazer isso agora, Jaqueline, só que antes eu queria muito pedir pra galera deixar um like nesse vídeo. Jaqueline, o like ajuda muito a divulgar o nosso conteúdo na internet, e muitas vezes a galera esquece. Pois é, galerinha, não deixa de deixar... não deixa de deixar, Up Boy! Não, deixa de dar o like! E aproveita pra se inscrever no canal do Up Boy e acompanhar sempre as nossas aventuras aqui no PKXD. É isso aí, galera, se inscreve no meu canal, vai também no canal da Jaqueline, e tem que dar uma passada, Jaqueline, no meu outro canal, que é o Cortes do Up Boy. É um canal de vídeos curtos com vídeos super engraçados. É muito divertido, Up Boy, e a galerinha também pode ser um PKXD oficial se tornando membro do seu canal, e usando todos os benefícios, tem até selinho especial e emoji personalizado. Exatamente, com o meu lindo cabelinho azul, Jaqueline, é só clicar em seja membro pra ver como que funciona. Mas agora, Jaqueline, que a gente já fez a nossa propaganda, vamos começar a abrir essas caixas? Bora, Up Boy, que eu tô super curiosa pra saber quantas caixas serão necessárias pra cumprir aí o outfit completinho. Ó, nessa leva, Jaqueline, eu vou abrir logo 10, que no caso é 11, porque ganha uma extra, sacou? Uhum... Já tô clicando aqui, Jaqueline, bota essas gemas pra jogo e já vamos abrir logo esse negócio. Meu Deus, será o que vai vir? Ih, Up Boy! Ah, Jaqueline, mais... Assim, na verdade eu quero móvel também, mas a prioridade são as roupas, entendeu? Super, te entendo, Up Boy. Vamos ver. Ai, tá vindo repetido, Jaqueline, eu já tinha esse. Mas esse é bom pra repetir, Up Boy, pra poder formar ali os assentos. Ah, Jaqueline, luva, consegui luva, esse tinha 10%. Boa, Up Boy, já foi a primeira parte da roupa. Beleza, Jaqueline, agora eu quero mais roupa, mas aí no caso veio o picadeiro, Jaqueline. Ih, esse não precisa de tanto. Vamos abrindo mais uma caixa, atenção, deixa eu ver. Ah, Jaqueline, roupinha, esse aí só tinha 5%, consegui essa. Excelente, Up Boy! Ah, e já foram duas roupas e ainda estão faltando quatro. Vamos abrir mais uma caixa pra ver, Jaqueline. Opa! Esse negócio é onde é a bilheteria, né, onde o pessoal compra o ticket. Exatamente, Up Boy, exatamente. É, bom, esse eu não tinha, tudo bem, mas vamos voltar no foco nas roupas, Jaqueline, eu quero roupa. Ih, mais assentos. É, pelo menos esse aí precisa de bastante, né? Exato, Up Boy, esse é bom repetir. Então vamos ver mais um, Jaqueline. Meu Deus! Ah, Jaqueline, é bom repetir, mas não precisa tanto, né? Pelo amor de Deus. Pois é, Up Boy, que exagero. Mais uma caixa, atenção. Ai, Jaqueline, esse picadeiro só precisava de umzinho, tá começando a repetir demais. Eu tô achando que você tá com pouco de azar, hein, Up Boy? Ai, vamos ver se pelo menos agora vem uma roupinha, Jaqueline. Ai, não, outro picadeiro desse. Caramba, Up Boy! Ai, vamos ver mais uma caixa, Jaqueline, eu até perdi as contas. Opa, outra bilheteria. Eu não queria. Ó, acabou aqui, Jaqueline, eu consegui uma luva, consegui uma dessa roupa, assim, a roupa normal, né, a camiseta, e o resto, Jaqueline, foi tudo móvel. Não foi tão bom, não, acho que eu dei um pouco de azar. Eu também achei, Up Boy, esperava que viessem mais peças de roupa. Ô, Jaqueline, faz o seguinte, coloca essa roupa completa aí que eu sei que você já tem pra gente poder mostrar pra galera e pra ver se vai me dar sorte, Jaqueline, que eu ainda vou abrir mais caixas. Ah, foi ideia, Up Boy, de fato, tem ela salva aqui, e se Deus quiser, ela vai te ajudar a atrair novas peças de roupa. Não, Jaqueline, você ficou bem bonitinha aí, realmente tá parecendo com a Pomni. É bonitinho mesmo, Up Boy, gostei muito dessa roupinha. Tá, então, por enquanto, eu só tenho essa luva e tenho essa camiseta, tá faltando... Ah, Jaqueline, você tá de saia, mas eu sei que tem uma calça também. Hum, imagina, Up Boy, você pega todo o outfit e fica só de saia, não tem a calça. Não, Jaqueline, tá doida, eu vou ficar abrindo até vir a calça, não vai ficar negócio de saia, não, sai fora. Ih, fica engraçado, Up Boy, os outfitles iam gostar de ver. Não, Jaqueline, ninguém ia gostar de ver, olha só, para com esse papo, Jaqueline, vamos começar a abrir mais caixas, Jaqueline, eu acho que eu vou comprar mais um pacotão daqueles de 10 que ganha uma extra, aí fica mais 11, sacou? Só que aí, Up Boy, boa ideia, bora lá, então. E a galerinha tem que ficar até o final do vídeo, porque depois que eu completar essa roupa, eu vou brincar lá no circo digital dentro do PKXD, entendeu? Hum, hum. Ó, já tô abrindo aqui, Jaqueline, vou pegar de novo esse negócio, e lá se vão mais 100 gemas. Ai, meu Deus do céu, minhas geminhas. Vamos ver a primeira, Jaqueline, outro picadeiro desse, eu não aguento mais pegar esse picadeiro. Pois é, Up Boy, vem roupinha. Ó, já tá abrindo a próxima. Ah, Jaqueline, foi o assento, o negócio da arquibancada. Esse daí eu não reclamo tanto de vir repetido, porque realmente usa bastante, entendeu? Pois é, Up Boy, pois é. Ó, vamos lá, vamos abrir mais um, Jaqueline, valendo, o que será que vai vir? Eita, Up Boy! Olha aí! Jaqueline, eu tô sentindo que essa sua roupa tá me dando um pouco de azar, hein? Não peguei nenhuma roupa até agora. Ué, Up Boy, como assim? Ó, vou abrir mais uma, vamos ver. Ó, Jaqueline, não veio saia, mas veio a calça, e a calça é o que eu mais quero, olha que maravilha. Tá vendo, Up Boy? Tá dando sorte. Ah, então agora eu já tenho calça, já tenho a camisa, já tenho a luva, tá faltando, no caso a saia, que eu nem quero tanto, o sapato e também aquele negócio de pôr na cabeça. Isso mesmo, Up Boy! Vamos ver esse, Jaqueline, veio outro. Jaqueline, eu não quero mais esse picadeiro, não. Eu quero saber o que você vai fazer com tanto picadeiro. É, e tem uma outra coisa que eu acho que não veio ainda de imóvel, Jaqueline. Esse daí! Esse não tinha vindo ainda, que é aquele lugarzinho onde fica o leão. É, isso vai poder botar os petzinhos em cima. Bom, pelo menos a gente já conseguiu um desse, né, que esse não tinha, mas agora vamos voltar no foco das roupas, beleza? Tá certo, Up Boy! Ó, tá girando aí. Ai, Jaqueline, outro desse de arquibancada, eu não quero mais esse não, já peguei bastante. Vem, chapéu! Outro picadeiro, Jaqueline, já tô cheio desses móveis aí, roupa que é bom quase nada. Mas é, Up Boy, tá vindo pouco. Ó, bilheteria, esse aí pelo menos eu tinha pouco. Hum, vem, chapéuzinho! Ó, tá girando. Outra bilheteria, Jaqueline, eu preciso muito pegar logo esse negócio das roupas. Meu Deus, Up Boy, será que tá bugado? Não, Jaqueline, que mané bugada, esse negócio tem que tá funcionando. Tomara, Up Boy, tomara. Ó, acabou, Jaqueline, já abri mais e só peguei uma peça de roupa nessa rodada, eu tô ferrado. Caramba, Up Boy, e agora? Esse negócio de você colocar a roupa, eu acho que deu é azar, Jaqueline. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um pouco da minha roupa também pra ver se ajuda. Ah, ótima ideia, Up Boy. Bom, já tô abrindo aqui, no caso não é pet não, Jaqueline, abri errado, eu quero botar a roupa mesmo, entendeu? Você tá muito pecax doido, Up Boy. Difícil vai ser achar essa roupa aqui dentro, Jaqueline, que tem roupa pra caramba aqui, ela é umazinha que tá sozinha. É, deve tá perto daquelas roupas das férias, Up Boy, porque chegou também nessa atualização, né? É, aqui, Jaqueline, roupa, aqui tá aqui embaixo, Jaqueline, realmente tá perto da roupa das férias. Eu já coloquei a blusa, até que ficou bonitinha. Up Boy, tá super estiloso. Eu quero ver como que vai ficar com essa calça, que essa calça é meio espalhafatosa, Jaqueline. É, roupa de bobo da corte, Up Boy. Combina bem com você, né, Jaqueline? Isso, Up Boy, combina com essa sua cara de boboca. Não mete essa, Jaqueline, ó, encontrei ela aqui, já vou colocar aí. Ó, prontinho, Jaqueline, com esse sapato tá meio estranho, mas até que tá combinando pelo menos com a blusa. Tá fofinho, Up Boy. E agora eu tenho que botar a luva, a luva eu devo achar mais fácil, porque eu acho que eu tenho menos luvas. Jaqueline, me ajuda aí. Tô ajudando, Up Boy, pera aí que tá quase chegando. Ó, vê se não é essa aqui, Jaqueline. Exatamente, Up Boy. Então eu vou ficar com essa roupa, deixa eu já tirar logo essa asa aqui que não tem nada a ver. E eu acho que agora sim, Jaqueline, eu vou tá com bastante sorte aí combinando com você pra pegar os itens que tão faltando. Sabe que essa roupa combina com o seu lindo cabelinho azul? É, Jaqueline, tem uns detalhezinhos azuis e é bem no tom, assim, parecido do meu cabelo. Eu também achei que ficou maneiro. Bom, Up Boy, agora bora abrir mais caixas, eu acredito que você vai conseguir. Ó, vamos ver aqui, Jaqueline. Eu vou pegar mais um desse aqui de 10, que no caso vai vir 11, e tão faltando só 3 roupas. E lá se foi mais 100 geminhas, Jaqueline, mas pelo menos eu acho que agora eu vou ter... Ah, eu ia falar que eu tava com sorte, mas acabou vindo repetido aí o negócio da bilheteria. Calma, Up Boy, calma, que faltam 10 caixas ainda. Ó, vamos ver a próxima, Jaqueline, atenção. Ah, Jaqueline, o chapeuzinho do bobo da corte. Que demais, Up Boy, então só faltam duas peças de roupa. É, e essa daí era só 5%, Jaqueline, foi bom ter pegou essa. Vamos ver se a sorte continua. Vem, roupinha. Vem, bilheteria. Só vem isso, meu Deus do céu. Que saco, Jaqueline, tá repetindo muito, mas vamos ver se agora vem o que a gente quer. É, outro negócio de arquibancada, Jaqueline. Pois é, Up Boy, pelo menos é melhor que a bilheteria. É, isso é verdade, Jaqueline. Vamos ver o próximo. Jaqueline, a saia. Esse eu nem queria tanto, mas consegui. Então agora só tá faltando o sapato. Ai, Up Boy, então eu acredito, Up Boy, tem como. E o sapato, Jaqueline, é 10%. Então acho que tem chance de dar bom. Vamos ver. Ai, eu tô nervosa, Up Boy. Ai, bilheteria de novo, Jaqueline. Eu vou sair abrindo rápido, porque eu acho que agora vai chegar o sapato. Ai, meu Deus. Não joga, Jaqueline, não veio o sapato, mas ainda tem mais algumas caixas que eu já comprei, vamos ver. Onde? Olha a bilheteria. Jaqueline, aquele negóciozinho de ficar no meio, ele só veio umzinho até agora. Pois é, Up Boy, e quantos circos você precisa pra ter tanta bilheteria, menina? Pois é, eu vou ficar milionário, Jaqueline. Abrindo mais uma. Outro negócio de assento, Jaqueline. Puxa vida, Up Boy. Ai, meu Deus, já deve estar terminando essas caixas, Jaqueline. Eu preciso do sapatinho, tá vindo mais bilheteria. Meu Deus, não é possível, Up Boy. Será que esse treco tá bugado, Jaqueline, não é possível... Ah, Jaqueline, o sapatinho. Consegui, eu consegui completar toda a minha roupa. Acredito, Up Boy. E era o último, Jaqueline, deu certinho. Eu abri três negócios de onze, que dá trinta e três, eu tinha aberto um outro trinta e quatro. Trinta e quatro caixas e eu completei tudo o que eu precisava. Que sufoco, Jaqueline. Na última caixa eu consegui o item que tava faltando. Vinha a nossa senhora do PKXD, Up Boy, realmente foi emocionante. Bom, agora, Jaqueline, eu vou ter que botar essa roupa completa e a gente vai lá pra experiência do circo digital pra gente poder fazer um reconhecimento e brincar um pouquinho, combinado? Ótima ideia, Up Boy, combinadíssimo. Então, bora lá, Jaqueline. Dá só uma olhada na minha roupa como é que ficou, Jaqueline, até que tá maneiro. Tá super estiloso, Up Boy, combinando muito aqui com a experiência. E essa daqui é a experiência do circo digital. Jaqueline, quem quiser visitar, tá aparecendo no cantinho ali, só como é que faz pra poder entrar, entendeu? Isso mesmo, foi o Matheus que fez. Exatamente, o SBJ, Jaqueline, ele manda muito bem nas experiências. Só que tem um detalhe muito importante dessa roupa, Jaqueline, é que ela ficou ótima com o meu lindo cabelinho. Olha, Up Boy, seu cabelo não furou o chapéu. Na verdade, tem um mini furinho aqui, mas veja que não tem, Jaqueline. Tá tudo certo, Up Boy, por onde a gente começa? Primeiro, Jaqueline, quando você chega no circo digital, assim, ou num circo de qualquer lugar, assim, da cidade, a galera gosta muito de brincar no carrossel. Então, eu já vou sentar um pouquinho aqui no carrossel, sacou? Vou botar pra girar, Up Boy. Boa, Jaqueline, gira rápido, Jaqueline, força, vai, aperta aí. Gira, carrossel, tá meio devagarzinho mesmo. Jaqueline, tem que botar um óleozinho que esse negócio tá meio emperrado, hein? Também tô achando, Up Boy. Ó, agora, sabe o que eu vou fazer, Jaqueline? Eu, já que peguei um monte de bilheteria, eu vou ser o cara que trabalha na bilheteria. Agora você pode vir aqui comprar seu ingresso. Ô, ô, por favor, senhor, eu gostaria de um ingresso inteiro e duas meias, porque eu quero trazer meus filhos. Eu posso te dar a meia, só que ela tá meio fedida porque tava no meu pé com chulé, entendeu? Ah, iubi-bum aí, que porcaria, eu não quero essa meia não, menino. Ó, Jaqueline, aqui no circo tá com promoção. Quando você compra o ingresso, você pode pegar uma comidinha aqui. Então fica à vontade, pega um biscoito. Ah, no meu caso não veio biscoito não, veio bebida, Jaqueline. Ó, opa, me dei bem também, Up Boy, obrigada. Agora, Jaqueline, você me acompanha e vamos sentar aqui na arquibancada, porque o show do circo já vai começar. Fica bem à vontade aí, tá bom? Opa, obrigada. Vou ficar aqui, ó, bem na frente, bem no meio, pra ter uma visão boa do palco. Ó, esse lugar aí, Jaqueline, é um lugar especial, você tem que pagar um pouco mais caro. Mas vou deixar naquele mesmo preço, tá bom? Ai, ufa, obrigada, Up Boy. Ó, então aí o grande apresentador do circo, ele aparece aqui e fala, Respeitável público, a galerinha aí que veio ver o circo digital, o nosso espetáculo já vai começar e vai ser com os trapezistas, Jaqueline. Oba, começa, começa. Ó, Jaqueline, eu já tô sentado aqui, já tô fazendo meu primeiro número de trapézio, entendeu? Só que como eu não sou muito habilidoso, eu vou ficar sentadinho pra não cair, sacou? É uma boa ideia, Up Boy, eu fui tentar pular aqui e acabei caindo, melhor você ficar aí sentadinho. Ó, Jaqueline, você não é boa trapezista, não, é? Eu achei que eu fosse, Up Boy, mas eu caí. Então, deixa pra lá, Jaqueline, eu sou que você é o trapezista e agora, Jaqueline, vamos dar mais... Agora você foi, Jaqueline. Não fui atrasada, Up Boy, disfarça. Tem que fazer o negócio do jeito que tá combinado, Jaqueline. Agora pode descer daí porque já passou a hora. E agora, Up Boy, a gente vai brincar de quê? Ó, Jaqueline, eu tava vendo aqui, ó, esse apoiozinho, que foi aquele apoio que eu só consegui umzinho. Eu abri trinta e tantas caixas e só consegui um desse. Mas o SBJ, ele tem aqui, ó, um, dois e tem mais dois aqui e ele conseguiu quatro. É verdade, Up Boy, eu tô achando que você realmente tá com azar, não parece ser bug do jogo, não. É, pois é, Jaqueline, sabe o que eu acho que eu vou fazer? Eu vou depois voltar lá e vou abrir mais algumas caixas pra ver se eu consigo esse negócio aqui. O problema é você começar a vir bilheteria de novo. É, e as suas geminhas suadas, Up Boy. É verdade, Jaqueline, eu acho que eu vou ter que esperar o meu salário cair na conta, entendeu? Pois é, Up Boy, é verdade. Bom, Jaqueline, essa daqui que é a experiência do circo digital. Achei bem maneiro e com essa roupa ficou perfeita a brincadeira. É, Up Boy, repara só, ele colocou aqui o picadeiro ali na parede pra decoração. Ah, é verdade, eu ia falar justamente isso, porque tem um picadeiro aqui no meio e eu peguei uns extras também. E o SBJ colocou na parede e ficou bem maneiro. Pois sim, Up Boy, ele mandou super bem. Bom, Jaqueline, então agora eu vou me preparar porque eu vou ter que pegar mais algumas caixas, mas por esse vídeo aqui já terminou, tá bom? Hum, hum. Então é isso, seus PKX doidos. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço do Up Boy e... Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.